Cara, eu vou te passar hoje aqui 4 dicas pra que você tenha o Waves o mais rápido possível. Então fica ligado aí que só vou lançar a bizu aqui pra você. Vamos que vamos! Tipo assim, todo mundo que começa o Waves quer ter o Waves rápido, né? Papo de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não sei, 1 mês, 2 meses. Querem rápido. Porém, eu vou passar uma parada aqui pra você, pra você ter as suas Waves avançadas rapidamente. Lembrando, ter Waves não é difícil, vem rápido as Waves. Mas ter Waves avançadas, com o aspecto bonito, demora. Então eu vou passar pra você algumas dicas para que você atinja o nível maior das suas Waves, entendeu? Rapidamente. Primeira dica. Sempre esteja de Dureg. Hoje é break, mas não dá pra mim. Poxa, cara. Você tem que usar Dureg, entendeu? Tem que usar Dureg. Já é recomendado. É lei que você tem que dormir de Dureg. Por quê? Porque quando você vai dormir, é o tempo que você tá em contato com uma superfície que você pressiona o teu cabelo por 6 horas, mano. 6 horas, 8 horas. Isso ajuda muito o teu cabelo a deitar, entendeu? Então tem que usar Dureg. É lei usar quando você for dormir. Mas no dia a dia, sempre use que isso vai facilitar que o teu cabelo fique deitado e reduzir o frizz. Segunda dica que eu vou passar pra você aqui, cara. Segunda dica. Escove o seu cabelo o mais tempo que você puder. Escove o cabelo o mais tempo que puder. Cara, tô aqui de bobeira. Mano, escove o cabelo. Escove o cabelo. Pô, tirar a Dureg aqui. Vou puxar a minha escova. Minha escova. E vou escovar o cabelo. Escove o cabelo, mano. Tem que escovar o cabelo, ó. Vai e vai e vai embora. E vai embora. Tem que escovar, mano. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, se você tá de bobeira, escove o cabelo. Poxa, tá tomando banho, escove o cabelo. Tá jogando videogame, na pausa, escove o cabelo. Tá vendo Netflix, escove o cabelo. Tá com a gata, lá naquela cadência, deu a descansada, puxa a escova, escove o cabelo. Mano, tu tem que escovar o cabelo, mano. Tem que escovar o cabelo. Claro, brincadeiras à parte. Mas, você tem que botar na tua cabeça que o Waves é resultado de empenho. E você tem que se empenhar pra isso, entendeu? Escovar o cabelo. Segunda. Terceira. Observar as imperfeições do seu cabelo. Porque você vai escovar muito o cabelo e uma hora você vai ver qual a parte que você precisa focar e qual a parte que você precisa jogar mais pente fino e entregar mais o seu empenho naquela parte. Porque não adianta nada também você escovar o cabelo que nem louco, ver que não tá legal e tal parte que você tem que mudar um pouco e a escovação não muda. E depois de maior tempão você vê que as tuas Waves estão tilt. Você tem que ter uma análise crítica sobre as suas Waves. Você não é pra ficar... Pô, olha aí minhas Waves e vê que tá bom aí, se tá bom ou se não tá. Olha aí minhas Waves. Não. Você tem que olhar as suas Waves e você vê se tá bom ou se tá ruim. Se tá ruim e tem que melhorar. É nítido. Um exemplo disso. Um exemplo. Aqui, ó. Olha minha coroa. Minha coroa não tá legal. É nítido isso. Pô, isso tá explodindo aqui na câmera que a minha coroa não tá legal. Eu tenho que resolver isso. Mas eu tenho que ter essa análise crítica pra me olhar e falar, realmente, tá ruim. E eu tenho que escovar. E a quarta dica é o seguinte. Sempre estar buscando conhecimento. Temos o canal aqui, ó. Tem um canal aqui. Meu canal, o Jebrek. Tem minha página, o Wave Dicas. Sempre veja os vídeos que eu tô postando aqui. Veja o vídeo do 360 Deasy, do Circusi, do 360... Se eu não me engano é Deasy também. Veja os vídeos do Joseph, os vídeos do PH, os vídeos do Brian, os vídeos do GB, que é o novo influencer aí que tá vindo no YouTube. Vou até deixar aqui um card ou o link aqui nos comentários aqui embaixo sobre o canal dele, que é muito bom. Também o cara tá começando um trabalho. Olha, tenha conhecimento. Você tem que sempre estar buscando conhecimento. Porque nesse conhecimento você vai entender melhor sobre o mundo das Waves e você vai também abraçar essa ideia. Porque você vai estar conectado, entendeu? Esteja em grupos de Waves, entendeu? Siga páginas de Waves, veja atualizações, coisas, tudo no mundo de Waves. Por quê? Porque se você fizer isso, rapidamente, rapidamente, você vai estar com as Waves avançadas. O meu processo, como vocês podem ver, não tá lá essas coisas. Eu tô com três meses de processo. Três meses de processo. Meu cabelo demora pra pegar. Mas tem gente que consegue fazer que pega muito rápido. Mas pra ficar alinhado demora mais. Então, o que eu tenho que fazer? Escovar o máximo de tempo que eu puder. Que eu puder. Que eu puder. Não tô dizendo que você tem que largar teu trabalho. Não tô dizendo que você tem que deixar de fazer suas afazeres dentro de casa. Largar tua vida e escovar o cabelo, não. Você vai fazer o que você puder para que você tenha o Waves. Então, essa dica aqui vai servir pra todos. Não é pra quem tá iniciando. É pra todos. Às vezes, o cara já é cascudo de Waves, mas não faz o básico. E lembrando que o básico é tudo. Se você não conseguir fazer o básico, você não vai ter Waves. É o básico com recorrência. Um básico todo dia. Um básico toda semana. Se você fizer isso, as suas Waves vão estar sensacionais. Rapaziada, me siga no Instagram da minha página, Wave Dicas. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha. Nos ajude a crescer como um canal de Waves aqui, nacional. Entendeu? Então, mostra esse vídeo aqui pra todo mundo que precisa ver. Entendeu? Que vai ajudar muito com o meu trabalho. Então, rapaziada. Tamo junto. Fé nos processos. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti